Eu sou o Matheus Chiburso do canal Siquepô. Eu queria aqui fazer apenas uma breve observação neste vídeo. Que o Fantástico de ontem não comentou nenhuma vez a respeito do tema mais importante da política brasileira, que é o que? Que é o ferimento levado pelo candidato Jair Bolsonaro, que sofreu um atentado violento. Acontece que o Fantástico não falou ontem absolutamente nada a respeito da saúde do candidato Jair Bolsonaro, dos vários procedimentos que ele tomou na mesma semana, do risco de vida que ainda o entalharia. Não disse nada a respeito do tema mais importante para qualquer pessoa que esteja familiarizada com a situação brasileira. Então, acho que aqui já pode ficar bem claro que você tem uma mídia parcial. e um establishment que é hostil ao Jair Bolsonaro. Para mim, isso é uma prova de que não há mais dúvidas de que o Jair Bolsonaro é o candidato anti-establishment. E mais do que isso, é o candidato anti-establishment. Pois oremos pela sua recuperação. Um forte abraço e até logo.